Ó, ó Faz uma maravilha da linguazinha No grelim, grelim Deixa a novinha molhadinha, coxa oliva Ao mesmo tempo o dedinho, o dedinho Por quê? Quem não chupa pepeca é viado Então vou te deixar um lembrete Quem não chupa pepeca é viado Então vou te deixar um lembrete Chupa bucetinha é melhor que chupa sorvete Chupa bucetinha é melhor que chupa sorvete Chupa bucetinha é melhor que chupa sorvete Quem não chupa pepeca é viado Então vou te deixar um lembrete Quem não chupa pepeca é viado Então vou te deixar um lembrete Chupa bucetinha é melhor que chupa sorvete Chupa bucetinha é melhor que chupa sorvete Chupa, chupa e se lambosa Vai filha da puta, chupa, chupa e se lambosa Quem não chupa pepeca é viado Então vou te deixar um lembrete Quem não chupa pepeca é viado Então vou te deixar um lembrete Chupar bucetinha é melhor que chupar sorvete Chupar bucetinha é melhor que chupar sorvete Chupar bucetinha é melhor que chupar sorvete Quem não chupa pepeca é viado Então vou te deixar um lembrete Quem não chupa pepeca é viado Então vou te deixar um lembrete Chupa bucetinha é melhor que chupa sorvete Chupa bucetinha é melhor que chupa sorvete Chupa chupa e se lambosa Vai filha da puta chupa chupa e se lambosa